Copa do Nordeste, o time do Piauí Esporte Clube precisava entrar em campo e precisava do resultado positivo para continuar sonhando na próxima fase. Com a bola rolando, o Piauí procurava de todas as formas o caminho do gol. Mas pouco perigo levava a meta do goleiro Luciano. Já a equipe do Salgueiro, líder do Grupo C, fazia a sua parte, trabalhava a jogada no meio campo e também dava trabalho ao goleiro David, da equipe do Piauí, que aparecia bem e fazendo boas defesas. O Piauí Esporte Clube atacava com o atacante Silas e com o atacante Cláudio. O Cláudio teve várias oportunidades, mas nenhuma delas soube aproveitar e jogar o fundo da meta do goleiro Luciano. Com o placar final de 0 a 0 no primeiro tempo, restou para o Piauí 45 minutos finais no segundo tempo e o tudo ou nada para o time Rubranil. O time do Salgueiro, líder do Grupo C, partia sempre nos contra-ataques e levando o perigo e quase abrindo o placar contra a equipe do Piauí Esporte Clube. O técnico Paulo Ricardo Moroni trouxe a campo mais dois jogadores, Agostinho e Denis. Mesmo com a entrada dos dois jogadores, o time não conseguiu furar o bloqueio e não conseguiu abrir o placar, dando adeus à classificação. Moroni volta a estrear no futebol piauiense, dirigindo a equipe do Piauí com o placar de 0 a 0 contra a equipe do Salgueiro. Esse placar deu a desclassificação do Piauí dentro da Copa do Nordeste e agora o técnico elogia também o desempenho de seus jogadores dentro de campo, porque jogou contra uma equipe experiente, uma equipe que disputa o Campeonato Brasileiro da Série D, no caso a equipe do Salgueiro. O Piauí, se você analisar a primeira vez que está participando de uma competição desse nível e as condições nossas são dentro de uma limitação, eu acho que em cinco jogos você fazer quatro empates, nota que se tivesse um pouquinho mais, um pouquinho mais de incentivo, e o Estado também tem que reconhecer a Prefeitura e que os outros clubes ajudam. Se não houver esse apoio daqui, é difícil você montar equipes competitivas, só com suor e lágrimas do pessoal. Mas a equipe foi bem, a gente não tem o que falar e esperamos que o estadual, o grupo, se fortaleça novamente e parabenizar os jogadores pelo esforço que fizeram.